Olá, minha gente, bom dia! A Dalva está aqui hoje, nesse dia aqui, maravilhoso, o ano de Natal, né? O mês de Natal hoje, né, minha gente? Domingo já vai ser Natal, então estou aqui para falar para vocês o nosso ano, que nós passemos, que nós passemos tudo bem o ano inteiro, né? E chegou agora, nesse mês passado agora, a gente passou por uns problemas, né? Foi o problema do meu filho, que estourou a verticulite, então ficou muito ruim no hospital, né? A gente passou quase 20 dias no hospital com ele. Então, isso daí, minha gente, é a nossa vida, o mundo inteiro acontece tudo isso na nossa vida, né, gente? A gente fica triste, mas são coisas que acontecem. Então, a gente tem que continuar orando, pedindo para Deus. Esse ano foi bom, o outro ano foi bom, mas esse ano aconteceu isso com ele, mas a gente está feliz, porque ele está bem, né, gente? Ele está bem. Ainda tem mais retorno de operação, tudo pela frente, mas vamos continuar orando aí, minha gente, que tudo vai passar e ele vai ficar bem mesmo, gente. Tá bom, minha gente? Essa é uma homenagem que estou fazendo aqui no Natal. E, assim, mandando abraço para todos os meus inscritos aí. Um Feliz Natal para eles e para os meus inscritos que se inscrevem para mim aí, que já se inscreveu, né? Continua se inscrevendo. Então, agradeço muito, minha gente, pelo que vocês escreveram para mim, tá, minha gente? Agradeço muito. Então, minha gente, estou continuando com o vídeo, né? Porque o celular meu é assim, vai dar uma parada, depois a gente continua de novo, porque ele não consegue bastante, gente. Então, é isso daí. Então, agora nós vamos usar já o nosso Natal, né? E nós temos que pensar nesse Natal. Vamos pensar no próximo, né? Na vida das pessoas. Vamos pensar um Natal assim, que é só de felicidade, e só de... Tem que pensar no próximo, né? Também que a gente sabe que pelo que eu sou com o meu filho, a gente já tem que pensar mais no próximo desse Natal. e ter um Natal assim, feliz, né? E vamos aí, gente. Vamos aí, é... Mandando um abraço aí para todo mundo e... E passar esse Natal feliz com a família, né, gente? E ajudar as pessoas, né? A gente não pode pensar só em nós, né? Vamos pensar aí no futuro para frente aí, e ajudar as pessoas aí, não só no Natal, mas no ano inteiro. E é isso daí, minha gente. O Natal não é só de belezas e muitas comidas, né? É bastante amor. Tá bom, minha gente? Ó, esquece aquele joinha para a Dalva. E um Feliz Natal aí para o mundo inteiro. E, ó, ó, para vocês, ó. Beijo! Até o próximo vídeo, minha gente. E aí, ó, 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 Obrigado.